Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou falar como eu me organizo, como eu organizo aí minha vida, as minhas ideias, os meus planos, como é que eu faço, eu tenho alguma regra, eu tenho alguma coisa assim pessoal que eu sempre faço, eu simplesmente penso, deixo na mente e depois eu lembro. Não, não sou dessas, eu sou a pessoa mais esquecida da face da terra, eu esqueço muitas coisas, então sempre, qualquer coisa que eu tenho, qualquer ideia, eu preciso anotar na hora, porque senão vai tudo embora, não tem jeito. E eu sou um tipo de pessoa que as minhas maiores ideias, assim, acontecem na cama quando eu tô dormindo, normalmente bem de madrugada, tá? Então eu tô lá na cama, pensando da vida, como foi meu dia, enfim, o que eu quero fazer, do nada vem uma super ideia. E o que eu faço? Eu já pego o celular de uma vez, porque eu tenho dois aplicativos que eu não vivo sem, um eu descobri tem pouco tempo e tem um que eu já uso, olha, há muito tempo, tem anos assim, tem três, quatro anos que eu uso isso, porque pra mim, realmente, eu não consigo viver sem. Um é o Evernote, tá? Vou deixar o linkzinho aqui, o íconezinho aqui pra vocês verem e baixarem também se vocês quiserem. O Evernote eu já uso há muito tempo, ele é um bloquinho de notas do celular, tá? Então normalmente eu faço, faço várias anotações, por exemplo, sei lá, eu tenho um que são as minhas senhas, por exemplo, sei lá, senhas do banco, claro que eu não coloco senha do banco, óbvio, mas tá lá e eu sei. Outras são as ideias de vídeo, outras são as coisas que eu tenho que fazer no dia ou na semana, então eu sou muito dessas, assim, qualquer coisa que eu... Ah, eu tenho que fazer isso semana que vem, eu gosto de colocar, fazer isso, parará, parará, então eu tô sempre olhando, tá? E acontece muito comigo com ideias de vídeo relacionado ao blog e tudo mais, quando eu tenho uma ideia de um mega vídeo, ou de um tema de post, qualquer coisa, eu preciso anotar, porque depois eu vejo. Por exemplo, todos os vídeos que eu gravo, eu tenho uma lista no meu telefone de muitas, de milhares de temas de vídeo pra eu fazer. Então normalmente eu vou, coloco e na semana que eu vou me organizar pra poder gravar, eu dou uma olhada nos temas que eu tenho, separo os temas e depois eu pesquiso pra poder fazer o vídeo. Então eu não vivo sem o Evernote, tá? E o segundo que eu descobri tem um pouquinho menos de tempo, deve ter alguns meses, que é o Keep, que é do Google. Ele também serve como um bloquinho de anotações, só que ele é diferente, ele é como se fosse, ele funcionou como listas, tá? Então você faz algumas listas, você pode servir pra qualquer coisa, ou pra mercado, ou pra tarefas que você tem que fazer. Eu, por exemplo, também uso muito pra vídeos também, então, por exemplo, lá, a minha lista de vídeos, eu coloco, sei lá, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Conforme eu vou gravando os vídeos, eu clico nele e ele some. Por quê? Porque eu já fiz. Então fica na lista só aquilo que eu ainda não fiz. Isso é muito bom também pra lista de mercado, né? Você vai fazer a compra, você coloca o que você precisa, arroz, feijão, macarrão, carne, iogurte, parará, parará. Então você vai lá no mercado e você comprou, você vai lá, tica ele e ele sai. Então fica muito mais fácil pra você se organizar. Então assim, no celular, são esses dois aplicativos que eu tenho e que eu realmente não vivo sem. Fora isso, eu sou a menina do papel, né? Eu adoro anotar, eu adoro escrever ideias, adoro escrever planos. Então assim, tô sempre escrevendo. Então eu tenho, por exemplo, esse caderninho aqui comigo. Esse caderninho tem tudo, assim. Se eu faço algum curso, eu tô fazendo um curso agora, do Viver Melhor Agora, que é um curso de marketing digital. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então eu faço o curso e todos os módulos que eu vou fazendo, aquilo que eu vou aprendendo, eu vou escrever aqui nesse caderno. Esse caderno também tem tema de vídeo, tem roteiro de vídeo. Enfim, tá uma bagunça, mas é a minha bagunça organizada, sabe? Então eu gosto muito de ter um caderninho. Fora isso, eu também tenho o meu planner. Eu até mostrei no meu Instagram, quer dizer, no Instagram da Turismólica Pelo Mundo, quando eu comprei ele. Se você ainda não me segue, segue lá, Turismólica Pelo Mundo Oficial. E o meu, pessoal, é o Nath S. Gomes com dois S, tá? Eu comprei esse planner aqui em Portugal, na FENAC, que é uma livraria. Ele é lindo, gente. Ele é muito fofinho, ele é muito completo, porque ele é separado em... Tem um plano semanal, tem um plano mensal, plano anual e outros planos. Então ele é muito bem organizadinho. Então eu, dentro do possível, eu tento me organizar, escrever nele tudo bonitinho. Os meus planos da semana. Claro que nem sempre dá, né? Mas eu tento. Tem uma outra coisa também, que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Eu precisei ir lá buscar. Isso aqui eu ganhei de presente. Da minha amiga Cintia. Amiga, te amo, muito obrigada. É uma agendinha. Coisa mais linda, ela me conhece muito. Eu sou a louca do mundo, eu sou a louca do mapa. Eu adoro mapa. Tem isso aqui, por exemplo, eu comprei um agora de papel de parede. Não sei nem onde eu vou colocar. Tudo que é de mapa, eu adoro. E ela comprou essa agendinha aqui, olha. Do que tá escrito, to travel is to live. É uma agendinha. Ela é pequenininha, mas eu gosto dela porque é uma agendinha de bolso, sabe? Eu coloco na minha bolsa, não me pesa. Não dá problema nenhum. E ela também, eu escrevo algumas ideias. Eu também escrevo algumas coisas que eu tenho que fazer durante a semana. Então é muito bom porque eu sempre tenho ela na minha bolsa. Então, ah, lembrei de alguma coisa? Ah, eu vou olhar. Eu gosto também de colocar nela todos os meus compromissos. Então eu vou lá e pego. Ah, tá, isso que eu tenho que fazer e tal. Então eu gosto muito também de ter essa agendinha. E fora isso, eu também tenho os meus post-its. Eu também gosto bastante. Então normalmente, se tem uma coisa... Eu sei que eu uso mais pra coisas mais emergenciais, mais de curto prazo, sabe? Então você tem que fazer alguma coisa hoje. Sei lá, tem que fazer bastante coisa. Sei lá, tem que gravar vídeo, tem que editar vídeo, tem que escrever no blog, tem que enviar um e-mail. Então eu gosto de escrever aqui e depois ir fazendo... Gente, não existe sensação pra mim melhor do que aquela sensação assim. Quando eu dou tique assim. Fiz, terminei. Ah, eu adoro. Enquanto eu vejo aquela lista cheia e nenhum tique do lado, fico nervosa. Mas eu normalmente uso pra isso também pra lembretes, assim, de uma coisa que eu tenho que fazer urgente amanhã. Então eu gosto de deixar aqui e deixo em cima da mesa porque eu já vejo... Ah, tá, isso aqui ainda tem que ser feito. Então eu também gosto disso. Então, gente, basicamente a organização da minha vida é feita assim. Então, agenda também no telefone. Quando são as coisas mais urgentes. Por exemplo, sei lá, tem um unha marcado, tem um médico marcado. Uma coisa mais assim eu gosto de pôr na minha agendinha. Porque ele sempre apita. Eu coloco pra apitar um dia antes. Depois uma hora antes também do dia. Então eu gosto pra poder me dar um alerta pra eu ficar mais por dentro. Pelo menos na semana e no dia que eu tenho compromisso, né? Então, fora isso, eu sempre uso minha agendinha, meu caderninho, minha mini agendinha e os meus post-its. É assim que eu me organizo. As minhas ideias. É assim que eu organizo os meus planos. É assim que eu organizo a minha semana, o meu dia, das minhas tarefas diárias, semanais, anuais. Mas, enfim, claro que é muito mais a curto prazo, né? Que eu uso muito mais pra curto prazo. Pra semana, pro mês, quiçá pra alguns meses, assim. Mas não muito mais do que isso. Mas eu gosto, é o que resolve pra mim. Eu sei que tem gente que não é assim. Tem gente que tem uma memória assim, maravilhosa, que lembra de tudo. Mas eu não. Tudo eu preciso anotar. Eu também gosto de ver e fazer, como eu falei, né? Ver o que eu tenho que fazer e depois que eu terminar, ir lá de cá, que tá certo. Isso pra mim dá um conforto, me dá uma tranquilidade pra eu poder viver. Porque eu não consigo sossegar. Eu quanto eu vejo que tem um monte de coisa pra ser feita. Eu não consigo descansar a minha mente e o meu corpo, sabendo que tem um monte de coisa pra fazer. Então, ter as coisas escritinhas, ter as coisas mais ou menos pré-organizadas pra mim, me dá um conforto. Eu consigo me organizar e viver melhor, né? Bom, isso dá certo pra mim. Agora me conta o que dá certo pra você. O que você faz pra organizar aí a sua semana, os seus meses, os seus planos, suas ideias. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se inscreva no canal, dê um joinha. Me acompanhe aí nas minhas redes sociais, no blog, enfim. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo pra você. Tchauzinho. Até o próximo. Tchauzinho.